Olá amigos e amantes da Arte do Bonsai, aqui quem fala com vocês é o Mc Donald Fernandes do canal ABC do Bonsai no Youtube e hoje eu vou mostrar para vocês a diferença que faz você colocar a planta em um vaso condizente com o estilo dela essa planta aqui é um junipero shimpako, o junipero chinenses que o pessoal conhece muito aqui no Brasil e essa planta ela está num vaso, um vaso japonês inclusive, que não condiz com o estilo dela e com o formato dela é um vaso que não está muito bacana, então eu comprei um vaso japonês, um vaso bem bonito ele tem umas formas arredondadas muito bacanas e o tamanho dele vai ficar mais adequado para o estilo e para a altura da planta Beleza? Vamos ver como é que vai ficar isso daí? Acompanha o vídeo aí Eu fiz uma limpeza aqui das cascas mortas, o chale dessa planta ele aumentou naturalmente o que que acontece? Algumas lascas das cascas laterais assim, bem na lateral acabou morrendo gente então eu acabei limpando, essa raiz também morreu, eu já limpei estou esperando secar para aplicar a calda sufocálcica, esperar secar até amanhã e deu um trabalhão viu, essa limpeza aqui durou por volta de duas horas vamos cobrir logo essa areia aqui, com substrato, esse substrato aqui é substrato para junípero substrato específico que eu faço aqui para os meus bonsai quem quiser fazer o substrato para o seu junípero, tem um link aí do vídeo explicando todos os substratos como é que funciona, quem quiser comprar pronto, já vem empacotado, tudo bonitinho para o seu bonsai tem na nossa loja também tá galera, bem mais prático e assim você também não erra agora o Mc Donald tá ficando pro, tem tudo gente o bom e velho hachi não se esqueçam sempre, para fazer transplante, procedimento severo nos juníperos que nem neste empaco, tem que estar no inverno, não pode esquecer nunca disso ontem eu terminei muito tarde o transplante, já estava escuro, a qualidade de iluminação já estava precária então eu falei vou deixar para gravar o restante amanhã eu fiz a limpeza, fiz o envase, a planta tá ficando bonita, tá ficando muito bonita e hoje é o dia da gente proteger essa madeira branca, essa madeira morta na verdade em algumas fotos, pode dar uma olhada aí, tá vendo essa parte branca esse branco gente, não é pintura não tá, tem gente que pergunta Mac, com que tinta você pinta, a madeira morta do seu bonsai, não é tinta gente é cauda sufocálcica, esse produto que vocês estão vendo aí nas imagens isso aqui é uma mistura de cálculo e enxofre, que a gente usa para combater a aranhice e ele puro, a gente usa para proteger a madeira morta porque o enxofre é penetrado na madeira e evita os fungos isso é muito importante, sem contar que dá uma beleza também, deixa bem branquinho e é legal como que você vai aplicar a cauda? você vai pegar, borrifar a água, aqui a planta ficou bastante tempo, aqui tá muito úmido hoje choveu ontem à noite, então a madeira tá bem úmida, eu não vou precisar borrifar mas o bacana é você borrifar a água, esperar aquela água sair, umedecer a madeira e aplicar a cauda com um pincel gente, tem que aplicar com bastante cuidado, evitar encostar na casca, porque se encostar na casca fica branco a casca também e a gente quer dar a notoriedade para a diferença entre a casca e a madeira morta essa parte branca aqui, para quem não sabe, é o chari essa pontinha é o gin, quando é um galho morto a gente chama de gin quando é um veio morto no tronco da planta a gente chama de chari ok? bora lá né? para fazer isso daqui você vai precisar de um pincel bacana, que tem uma ponta fininha e uma coisa que vocês não sabem o mcdonald usa óculos e aí eu vou ter que usar o óculos para fazer uma aplicação bem bacana, bem perfeitinha acompanha aí, bora lá muita paciência viu, não adianta querer fazer correndo e fazer uma merda faz devagarzinho com toda a paciência do mundo no começo vai ficar amarelo tá gente? você vai notar que vai ficar um amarelão que é o enxofre e depois que esse enxofre secar aí vai ficar branco, por causa do cal o cal que foi usado na mistura da calda sufocálcica quem quiser comprar uma calda sufocálcica de qualidade tem na nossa loja também, de meio litro e de 100ml com o dedo e aí o e aí e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí Esse processo demorou um pouquinho, porque a gente teve que tratar a madeira, a gente teve que fazer o transplante, e agora faz um mês que essa planta se estabilizou, que ela já está bem, ela sofreu a primeira adubação agora, eu usei o ecoadubo nessa planta, porque é um adubo orgânico, que não faz mal para a planta nenhuma, e o chari dela, eu já fiz a segunda aplicação de calda, dá uma olhada aí nesse takezinho, para a calda absorver lá no fundo da madeira e evitar que o fungo apodreça essa madeira no futuro. A madeira exposta tem que ser aplicada a calda a cada mais ou menos 3 meses, 4 meses aproximadamente, galera, não pode ficar uma vez por ano, porque o efeito dela não é tão longo assim, ok? Então para quem gostou desse vídeo aí, deixa aquele like para a gente, quem não quiser perder os vídeos que eu vou postar no futuro, se inscreve aqui no nosso canal, que tem sempre novidades para vocês, beleza? Um abração e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí